Muitas vezes a pessoa está querendo suprir aquele afeto que ela recebeu num momento em que ofereceram água para ela, seja doce ou seja outra coisa. Então, quando você fizer essa reflexão, eu estou comendo doce, eu estou carente, por que você está comendo doce quando está carente? Será que não está querendo suprir aquele valor emocional que você recebeu, que você foi premiada com o doce, quando te ofereceram naquele determinado momento, ou quando você estava triste, alguém associou o doce, ou quando você recebeu um prêmio, recebeu um carinho de alguém, você falou, poxa, eu preciso ter de volta aquele carinho que estava faltando comigo, que eu estava precisando. E a gente associa o doce e no momento que você não tem essa consciência, aí você se perde.